Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com recebidos muito diferentes, mas que vocês tem me pedindo, olha, horrores. Várias vezes eu apareço lá nos stories, pra quem não me segue no meu Instagram, já vai me seguir lá, porque lá eu tô sempre aparecendo, pro pessoal aqui do YouTube que reclama que eu não apareço nos vídeos, lá nos stories tô sempre aparecendo, mostro o look, mostro a minha casa, mostro o meu dia a dia lá pra vocês. Então se você não me segue, já me segue lá no Instagram. Sempre quando eu apareço arrumada, que eu posto uma foto com algum tipo de acessório, vocês querem saber aonde eu comprei. Como sempre, acessórios muito antigos que eu tenho, então eu resolvi fechar uma parceria com uma loja que fosse de qualidade e com preço acessível pra todo mundo, pra mim poder indicar então pra vocês. E eu fechei essa parceria com a loja Rei dos Brincos. Gente, senta e chora pra essa loja, vocês vão morrer com os preços. É muito barato os preços deles, tá? O forte deles é pra revender. Então se você quer ganhar um dinheiro extra, meu, entra no site deles. Se você não quiser escolher peça por peça, é bacana também por quê? Porque eles têm kits prontos pra quem quer revender. Então você seleciona o seu kit e pronto, já vai revender. E pelos preços deles, gente, vocês vão ganhar acho que 200, 300% em cima, porque é muito barato e vocês vão ver. A maioria das peças aqui é tudo folhado. Então vale muito a pena comprar no site deles. Gente, eu escolhi a loja porque assim, eu procuro, antes de eu fechar parceria com vocês, pra vocês, né, pra mostrar, pra indicar pra vocês, eu procuro saber muito da loja, dos produtos, da qualidade, sabe? E assim, eu me encantei com essa loja e eles não vendem só semi-joias, tá? Eles vendem coisas pra maquiagem, pincéis, coisas pra unha, mochila. Entra no site deles, tá? Entra no site deles porque vale muito a pena. Vou deixar todos os links do Rei dos Brincos aqui pra vocês, pra vocês conhecerem a loja, porque, gente, vale muito a pena. Vou mostrar peça por peça pra vocês, tá? O forte deles, como eu disse, é atacado porque é muito barato, não vale a pena você comprar só de uma peça. Mas, pra quem quer comprar aí, de peças únicas, também dá pra comprar e tem desconto. Gente, olha só. Se você comprar, tá, acima de R$100, você vai ter 10% de desconto. Acima de R$300, 20% de desconto. Acima de R$500, 30% de desconto. É muito barato. E agora, uma dúvida que todo mundo tem referente à frete. Eles mandam pro Brasil inteiro e o frete é único. Então, você pode morar... Eles ficam em São Paulo, tá? Então, você pode morar lá no Nordeste, longe, longe, longe daqui, tá? Eles vão enviar pra vocês com um frete apenas de R$20. Eles têm um valor mínimo pra você fazer a compra, que é um valor mínimo de R$50. Então, mas, gente, é sério. R$50, vocês vão comprar brinco, semijóia, pulseira. Vocês vão comprar de tudo aí pra mais de ano, porque dá muita coisa. As peças deles, pra vocês terem noção, é a partir de R$1,99. Eles me enviaram peças de R$1,99. A mais cara que tem aqui é R$9,99, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, pra quem não mora aqui no estado de São Paulo e não tem condições de ir lá na 25 de março, porque todo mundo fala que lá é muito barato, eles fizeram o quê? Criaram essa loja online pra levar o preço da 25 de março pra todo mundo, tá? Então, se você mora longe e não tem como você vir aqui na 25 de março, conhecer as lojas de bijuterias, maquiagem, acessórios, enfim, e você quer comprar, eles têm o preço da 25 de março, só que assim, não é qualidade de 25 de março. Gente, eu vou direto lá pra 25, eu tenho alguns acessórios que eu compro lá, só que você põe uma vez, é descartável. O deles não é, tá? Já vou falar aqui pra vocês que é folheado, tá escrito aqui, olha. São peças, deixa eu focar aqui, são peças folheadas, então tem qualidade. Outra coisa, eu sou muito alérgica na parte de brinco, tá? Até, dependendo do brinco de ouro, eu não aguento ficar na orelha. Eu não sei o motivo de eu ser tão alérgica a brinco. Eu uso pouquíssimo brinco, vocês podem ver que eu sempre estou com pouco brinco nos stores, enfim, dia a dia eu costumo nem usar, justamente porque eu sou muito alérgica. E eu já coloquei, eu fiquei com este brinco aqui, eu coloquei ele, fiquei um tempo com ele na orelha. Por incrível que pareça, não coçou a minha orelha. E eles mandaram uns brincos grandes, mas super leve. E detalhe pra esse brinco, né? Não, eu vou mostrar peça por peça, mas esse brinco aqui, as noveleiras de plantão, já devem até saber de quem que é. Eu quase morri a hora que eu vi esse brinco que eu estava doida por ele. Bom, eles têm, então, site, você pode comprar pelo site. No Instagram deles, eles estão sempre postando novidades e promoções, então vale a pena seguir, tá bom? Eu vou deixar todos os links da loja aqui embaixo no bloco de informação. E pras seguidoras do Alfinetadas da Moda, vai ter cupom de desconto. Na sua primeira compra lá no Rei do Brinco, tá? Acima de 100 reais, você vai digitar o código grátis e vai levar um brinco grátis pra você, tá certo? Então, todo mundo que fizer a primeira compra lá, fora que você comprando 100 reais, além do brinco grátis, você já vai ganhar 10% de desconto, tá? E o frete é um frete fixo. Gente, é muito bacana. Olha, eu procurei pra caramba uma loja que fosse acessível e de qualidade pra todo mundo e eu encontrei essa. Com certeza vocês vão me ver usando só as peças deles agora, tá? Eu vou mostrar aqui peça por peça pra vocês e no blog vai ter fotinho de todas as peças uma por uma pra vocês, tá certo? Então, aqui, se ficou alguma dúvida, menina, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Pra quem quer comprar pra revender, super indico, porque as peças são de qualidade e você vai ganhar muito em cima, tá? Eles me enviaram aqui um papelzinho. Eu não vou mostrar a parte de cima porque tem todos os meus dados, tá certo? Mas eles me enviaram aqui esse papelzinho, olha, com todos os preços. Então, eu vou falar preço por preço pra vocês. Gente, um brinco de gota com strass, R$1,99. Meninas, vocês podem vender esse brinco aqui? Eu vou mostrar, eu já vi o brinco, ele é lindo. Vocês podem vender aí tranquilo até por R$19,00 que vocês vendem, tá? Aqui em Campinas, onde eu moro, é tudo nessa faixa de preço. Não é barato esse semi-joia. Não é barato. Então, um deles é muito em conta e dá pra todo mundo do Brasil inteiro comprar. Bom, vocês ficam reclamando que eu falo demais? Vou mostrar, então, as peças aqui pra vocês. Uma por uma, hein? Vai demorar porque tem muita coisa. Outra coisa, chega muito rápido, viu? Chegou de um dia pro outro. Muito rápido, vale super a pena. Chega de falar e vamos mostrar, então, as peças e vou falar o preço de cada uma pra vocês. A primeira peça que eu vou mostrar é este brinco de argola dourada grossa, que é o brinco da Carola, da novela, que está super em alta. Gente, pra quem assiste a novela das nove, sabe, né? Eu assisto e eu estava doida por este brinco. Olha isto, olha os detalhes. Gente, é super leve. Olha, é muito levinha. Não se preocupem, não pesa nada na orelha. É folheado, ó. Olha a qualidade do brinco, ó. Então, esta argola aqui é aquela argola da Carola, da novela. Pensa você revendendo essa argola agora, que está super em alta. Gente, o preço dela foi apenas R$ 8,99. Acreditem. Então, está super em alta e apenas R$ 8,99. Muito barato e vale super a pena. A próxima peça é este brinco de madeira em gota. Que super tendência, primavera, verão. São estes brincos de madeira. Tem de várias cores. Eles me enviaram, se eu não me engano, um preto também. Gente, olha isso. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês. Super levinho, tá? É muito leve, ó. E ele é de madeira, todo trabalhado. Olha isso. Olha que show este brinco. E acreditem, meninas. Este brinco foi R$ 5,99. Pra quem gosta desse tipo de acessórios, sabe que qualquer loja que você entra, você não vai pagar menos de R$ 15,00. Aqui em Campinas, eu fui ver esses brincos que eu estava querendo um de madeira, tá? Eu fui ver o preto, porque eu queria um preto de madeira. E eu adoro esses brincão grandão, tá? Não são todos que eu consigo usar. Eu já testei aqui pra falar pra vocês. Coloquei na orelha até pra poder tirar foto, né? E, gente, brinco pra mim é na hora, instantâneo. Coloquei na orelha, doeu? A minha orelha dói quando eu coloco. Esquece que eu não vou conseguir usar. Nenhum daqui doeu, nenhum pesou. Isso é muito importante também, porque às vezes eu compro brinco grande, o que acontece? Ele é muito pesado. Eu não consigo usar porque machuca a minha orelha. Nenhum aqui é pesado. São brincos leves que dá pra todo mundo usar. Tá? Então, eu super indico. E eu fui comprar. Estava falando, eu fui no shopping pra comprar. Eu tava doida por um preto, tá? Eu ia num evento e eu precisava de um brinco preto. E eu queria esses brincos de madeira que tá super em alta. Gente, no shopping é ridículo, né? Eu falei, o quê? Sei, mentira. R$59,90. A loja mais barata que eu achei. Eu devia ter tirado foto pra vocês, porque R$59,90. Eu falei, não. Gente, R$5,99. Olha isso. É muito barato, gente. É muito barato. E quem comprar pra revender ainda tem mais desconto. Então, vale super a pena. Até eu já tô pensando, seriamente, em comprar pra revender. Porque é muito barato e dá pra ganhar uma grana boa, viu? O próximo também é aquele brinco da Carola. Mas aquele outro que eu mostrei, ele era no dourado. Este é argola em chumbo, tá? E eu amo essa cor de acessórios. Olha isso. Ele é chumbo. Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem ver. No blog tem fotinho pra vocês conseguirem. Tá vendo? É folheado. Gente, é bom. A qualidade é muito boa. E este daqui também foi o mesmo preço do outro que foi R$8,99. A parte aqui de cima dele de colocar na orelha é um pouquinho menor do que o outro. E também, como o outro, super levinho, tá? Vale super a pena, então. Este brinco é só vocês pegando pra vocês verem a qualidade dessa argola. Tá super em alta brincão com argola. Inclusive, usar duas argolas pra quem tem dois furos. Eu usei já bastante assim, tá? Olha isso. A qualidade dessa argola é folheada também. Ela é dourada. Ela é num tamanho bom. Olha, pela minha mão vocês conseguem ter uma noção do tamanho. E agora senta que eu vou falar o preço dessa argola. R$3,99. Meninas, vamos pro outro, né? Vamos pro outro, porque senão o próximo também é um brinco em leque de madeira vazado. Que era o brinco que eu estava doida, que foi o que eu vi no shopping, por R$59,90. Só que o formato dele era o formato igual aquele outro que eu mostrei pra vocês. A única coisa que mudava era o formato. Mesma coisa. Gente, R$5,99. Mesmo preço daquele. Olha, super leve. Deixa eu focar aqui. Olha que graça. Todo trabalhado ele é preto. Amei. E ridículo pagar R$60 num brinco. Sendo que nessa loja você paga R$5,99. Olha o preço aí de revenda pra quem quiser ganhar um dinheirinho extra, né? O próximo é esse brinco super chique, super cara de rica. E ele custa nada mais que R$5,99. Gente, olha isso. Ele é todo em pedras. Olha como brilha. Olha isso. Tá vendo? No dourado. Esse daqui, ele é metal. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha. Ele é todo metal. Em pedras. Em preto. Tem outras cores, viu? Atrás. Ele é tudo bem acabadinho. Pensa num brinco top. Olha isso. Amores. Não tenho nem o que falar. Olha o brilho. Eu poderia colocar aqui um filtro pra destacar essa... Sabe aquele filtro de brilho? Mas eu queria mostrar pra vocês a realidade. Porque aqui não tem filtro nenhum, tá? Isso daqui é a realidade do brinco. É o brilho natural dele, tá bom? Olha isso. Gente, sério. Vale super a pena. Então, o próximo brinco é este daqui. Gente, olha o brilho disso. Este daqui, ele é todo em dourado com preto, com essas pedrarias. Sabe quanto esse brinco? Nada mais do que R$ 5,99. Gente, é brinco de festa. Onde você compra um brinco desse por R$ 5,99? Não compra. Com esta qualidade aqui, não compra. Olha que graça. Próximo brinco, gente. Foi o que eu mais amei de todos. Olha o brilho deste brinco. Ele é todo em rosa. Também todo trabalhado nas pedrarias. Não é pesado, é leve. Mas ele é de metal, esse daqui, tá? Gente, chuta o preço de um brinco desse. R$ 9,90. Olha o brilho disso. Não tem filtro, tá? Isso daqui é o brilho real dele. Não tô colocando nenhum filtro. Poderia colocar, mas estou colocando aqui a realidade pra vocês. Porque nem precisa. Só ele já brilha. Ó. Que maravilhoso esse brinco. Falaram o quê, né? R$ 9,90. Tem outras cores, viu? O próximo brinco, também super brilhoso. Tem bastante brilho. É o brinco Olinda Circular. Gente, olha este brinco. Olha o brilho disso. R$ 5,99. Sério, vocês acreditam numa coisa dessa? Olha o brilho deste brinco. Só R$ 5,99. É muito barato. Gente, vocês podem comprar que vocês vão ganhar din-din com esses acessórios aqui, viu? O próximo brinco, também eu amei este brinco. Olha isso. Ele é super delicado. Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem ver. Ele é em gota e ele é cor de prata. Deixa eu pôr pertinho aqui e focar. Olha isso. Gente, eu amei este brinco. Ele não é pesado, tá? E ele é muito delicado. Nossa, eu fiquei apaixonada neste brinco. Amei também. Foi um dos meus preferidos. E agora vamos falar do preço deste brinco. R$ 1,99. Né? Um minuto de silêncio. R$ 1,99. Vamos pro próximo, né? O próximo brinco está super em alta. Que é aquele famoso brinco da Bruna Marquezine, né? Ela aparece em várias fotos com esse brinco de coração. Tem várias blogueiras famosas aí também usando esse brinco em forma de coração. É uma argola em forma de coração. Tem na cor dourada, na cor prateada. E olha que graça. Super bem acabadinho. É folhado, tá vendo? Olha o tamanho do coração na minha mão. Eu amei. Gente, olha este brinco de coração. Tendência R$ 5,99. Lembrando que tem desconto, tá? Gente, R$ 5,99. Nem vou falar mais nada. Mesmo esquema do de coração. É o de estrela. Também super tendência. Deixa eu mostrar aqui na minha mão pra vocês conseguirem ter noção do tamanho. Se bem que lá no blog vai ter fotinho, tá? Olha este brinco, então. Também tem nas cores dourada e prateada. Ele é em estrela. Vocês não vão acreditar no preço deste brinco. R$ 1,99. Quando eu tô falando pra vocês que o negócio é bom, é porque é bom mesmo, tá? É muito bom. R$ 1,99, pessoal. E este aqui é o brinco que eu falei pra vocês. Que eu fiquei impressionada com a qualidade deste brinco. Olha isso. Olha o brilho deste brinco. Todo em dourado. Ele não é um brinco muito grande, tá? Então tem pra vários gostos. Olha isso. Ele brilha demais. Gente, olha. É um brinco em gota dourado. Gente. R$ 1,99. Como que pode um negócio desse? Olha isso. Muito barato. Eu amei este brinco. Ele brilha muito. Levinho. Vale super a pena. Deixa eu focar aqui. Olha isso. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho. Hoje a gente também... É todos, meu xodó. Olha este brinco. Ele é... Deixa eu focar aqui. Olha... Não. Antes de focar, sente o brilho do trem. Tá vendo? Ele é um coração. Todo rosa. Olha. Todo em pedraria. Olha pelo tamanho da minha mão. Vocês conseguem ter uma noção dele. Eu adorei este tamanho de brinco. R$ 5,99, tá? O próximo também nesta vibe um pouquinho menor, mas não tão pequeno. Também com pedrarias e mini pérolas. Olha este brinco. Olha que rica. Gente. Opa. Acho que tá de ponta cabeça, né? Ó. Olha isso. Maravilhoso. R$ 5,99. Olha o brilho. Sente o brilho. Gente. É muito barato. E muito... A qualidade é muito top. O próximo é este brinquinho em flor, com este strass no meio. Super minha cara, né? Olha isso. Rosinha. Gente. Olha o tamanho dele perto do meu dedo. R$ 1,99. Muito barato as coisas deles. Olha a qualidade disso. Top, hein? O próximo brinco é este daqui. Ele já é bem menorzinho. Olha. É uma argolinha em trio. Deixa eu focar. Ó. Tá vendo? Todo em dourado. Gente. Maravilhoso esse brinco também. Olha. R$ 1,99. Com certeza deve ter outras cores dele. Maravilhoso esse brinco, gente. R$ 1,99. E o próximo e último é um joguinho de brinco. Este daqui veio como brinde pra mim. Então, eu não tenho o preço dele. Mas, gente. Olha que charme. Eu adoro brinco de bolinha. E assim, eu tenho... Já faz tempo que eu tava querendo fazer o meu terceiro furo na orelha. Tá aqui agora o incentivo pra fazer, né? Eu tenho dois furos que é pra você usar, né? Olha. Tá vendo? Nos três furos. Ou você pode usar esse menorzinho, intercalar. Enfim. Está aqui o meu incentivo para fazer o meu terceiro furo. Eu adorei essa cor de brinco. É a cor agora que vai usar bastante, né? Primavera, verão. O próximo é uma correntinha em dourada com uma borboleta em pedrarias e strass. Olha o brilho desta borboleta. Olha que coisa mais tudo. Super delicado. Olha. Olha que lindo, gente. Amei. Sabe quanto uma correntinha dessa? R$ 9,90. Gente, vocês não vão achar preço assim em lugar nenhum. É muito barato. O próximo item eu resolvi mostrar no braço, que é um bracelete todo em prata com pedrarias. Olha este bracelete. Ele é todo em strass. Olha. Olha o brilho. Então, você tem a opção de usar ele um pouco mais pra baixo, soltinho. Ou você tem a opção de colocar ele aqui, olha, no braço. Tá vendo que ele fica bem mais firminho? Gente, R$ 5,99. Imagina encher o braço disso. Eu já queria uns 10 já. Sabe? Sim? Eu acho lindo. R$ 5,99 esse bracelete. Tem como? Não tem como, né? O próximo também é um bracelete. Esse eu não vou saber o preço, porque não veio ali na lixinha que eles me enviaram. Mas, olha isso. Gente, todo em dourado. Cheio de tiras. Dá pra usar mais pra cima ou mais pra baixo. E olha que bacana pra colocar. Ó. Você vem aqui. Ele tem um imã. Olha. Então, você encaixa aqui. E fora o imã, ele tem até... Ó, tá vendo? Ele encaixa aqui. Maravilhoso. Olha o brilho disso. Gente. Olha que... Que tudo. Este eu não sei o preço. Eu vou ver se eu deixo aqui na tela pra vocês o preço dele. Porque não veio na lixinha. Mas, olha isso. Ai, meu Deus. Coisa mais tudo. O próximo também é uma pulseira cheia de pingente com corações e strass dourada. Gente. Olha essa pulseira. Meu Deus. Fala sério. Olha o brilho disso. R$ 5,99. Olha isso. Esse coraçãozinho aqui tá virado, mas ele é cheio de strass. Olha os detalhes. Gente, é onde? R$ 5,99. Também já queria encher o braço com ela. Muito linda. Eu amei. Eu adoro cor dourada. É a minha cor preferida. É dourada e ródio. Eu amei essa pulseira. E também um anel cheio de brilho. Olha este anel que tudo. Ele tem na cor rosê, prata e dourado. O meu é o rosê no tamanho 17. Ele é um anel fino, riscado de metal e pedras em strass. Olha que lindo. Eu vou tirar. Então, pra mim, o 17 dá super certinho neste dedo. Olha. Ele é o rosê, o meu. Olha o brilho deste anel. Maravilhoso, né? Já vou até ficar com ele, porque amei. Já vou usar. Olha que lindo. Olha. Peraí, vamos focar. Olha o brilho. Olha meu brilho. Gente, maravilhoso, né? E tem mais uma peça. Uma peça é este pincel. Eles têm vários pincéis. Tá vendo? Este daqui é o número 4. Ele é o cabo de sereia. E ele é pra aplicar base. Olha. Todo lindo. Olha que show esse pincel. Ele é comprido. Gente, eu adoro pincel pra aplicar base. Tá vendo? Ele tem o topinho achatado. Tá? Então, eles têm outros tamanhos. Tá? E eu amei este pincel aqui. Já vou testar ele e falo pra vocês o que eu achei. Inclusive, eles também vendem a base que eu uso lá. Vou mostrar a base aqui pra vocês, tá? Olha aqui a base. Inclusive, essa daqui eu comprei na 25 de março, quando eu fui lá. Gente, na 25 de março, olha o preço que eu paguei. R$18, tá com o preço. Eles estão vendendo a R$7,99. Pra vocês terem noção. Quase chorei a hora que eu vi o preço deles, tá? Isso na 25 de março. Só que em Campinas, ela tá entre 25 e 30 reais. Depende do lugar. Eles estão vendendo a R$7,99. A cor que eu uso, pra quem quiser saber, é a L2. Que dá super certo pra mim, tá? Então, tá aqui, pessoal. Foram esses os produtos que eu recebi lá do Rei do Brinco, tá? Todas essas peças maravilhosas com os preços, né? Que vocês viram aqui maravilhosos também. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou podem me enviar por e-mail. Lá no blog vai ter fotinho com os brincos na minha orelha. Pra vocês terem uma ideia do tamanho, ok? Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa parceria. Lembrando que vocês têm cupom de desconto pra usar pra ganhar um brinco, hein? Então, é isso. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.